Deus Santo Jesus, Aleluia, nós nos rendemos perante a Tua presença, Deus, seja adorado, seja exaltado, Amém, bendito estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego, oh Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. E pra sempre cantarei. Traz em mim o teu querer. Minha vida é boa. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você pode levantar as suas mãos? Levanta as suas mãos, igreja. Nós vamos declarar agora que nós estamos rendidos a essa presença. Que nós estamos rendidos a Deus. Enquanto você faz isso, meu querido. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. O teu coração tem que estar voltado pra Ele. O teu coração tem que estar voltado pra Ele. Não adianta você estar aqui, meu querido. Não adianta você estar pensando em outras coisas. Não, não. Você está aqui unicamente, exclusivamente, ó. Pra adorar a Ele. Toda honra, toda glória e toda adoração. Tudo aqui é pra Ele. Fecha os teus olhos e declare com a tua voz. O quanto, o quanto você está rendido a presença dEle. Vamos todos declarar juntos. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, em Ti estou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sou Teu e Tu és meu. Declare mais uma vez Oh, este aqui rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eu sou teu e tu és meu Minha vida dou a ti, Senhor Em vida te estou e pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Minha vida dou a ti, Senhor Minha vida dou a ti, Senhor E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Aplausos 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 Aplausos